O recado do telespectador, DDD3399111443, é, o seu recado chega ali. Você pode também, é, também interagir com a gente aí na fanpage, né? Quero agradecer você que está acompanhando o Balan Geral ao vivasso aí através da rede mundial de computadores. Manda o link pra turma da família aí, cada vez mais melhor a audiência. Você que vai mandar mensagem no WhatsApp, não esqueça de mandar o bairro e a cidade. Se você está fora do país, manda a localização com pronúncia, porque o apresentador não sabe falar. Que tanto idioma. Eu vou estudar mandarim esse ano, sabia? Hã? Vou estudar mandarim e inglês. E em 2025 vou estudar japonês. Eu vou virar o cariá mestreiro, hein, menino? Você vai ver eu conversando aqui. Arigatou. É. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Aqui é a Cristiane de GV. Oi, Cristiane. Qual bairro que você está? Está vendo, Cristiane? Acabei de falar o negócio do bairro. Eu sou a Cristiane de GV. Aonde, GV? Uma cidade bitela dessa. Estou passando pra felicitar o meu sobrinho Miguel. Felicitar. Olha aí, que palavra difícil. É. É, por mais um ano de... Que feliz, rapaz. Felício é meu sobrenome. Hã? Felício é meu sobrenome. Felicitar é de felicidade. Felicidade é felicitar. Olha aí, viu aí? Ah, ele veio pra alegar a nossa família e nos fazer enxergar o mundo de outra maneira. Hã? Viva o Miguel. Titia te ama, meu príncipe. Papai do céu, continue te abençoando, dando saúde e muitas felicidades. Obrigado, Nico, por nos proporcionar esse momento de declararmos a nossa admiração pelos nossos entes em público. Cristiane, e isso aí se deve ao jornalista da TV Leste, que acompanhando a linha do Balan Geral Nacional, abre espaço pra interatividade. Ninguém entende esse Balan Geral. Mas quem começa a assistir, apaixona. É Brasil afora. O Jesse acabou de falar ali, ó. Campeão de audiência no Brasil. Esse Balan Geral não é brinquedo, não. Próxima! Alô, Bebiano. Bebiano também não é brinquedo, não, né? Esse é bom. Ué, informou. Boa tarde, Nico. Meu nome é Elizabeth. Ô, Elizabeth, não perca o seu programa. Não perde, não. Ô, Elizabeth, onde é que você tá, minha filha? Espia. Não fala o bairro, não fala... Ô, Bebiano, manda aí pra esse pessoal. Você tem que falar o bairro e a cidade, rapaz. Ó, hoje é aniversário da minha sobrinha. O nome dela é Maria Luíza. Manda um feliz aniversário pra ela aqui. Deus te abençoe hoje e sempre. Maria Luíza, parabéns pra você. Técnico em enfermagem. Hã? Vai cuidar de nós, né? Tomara que a gente nem precise, né? Mas... Aí, a enfermeira aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra dona Hilda, aqui do Altinópolis. Aí, Altinópolis, eu sei que é Valadares. Nós estamos ligadonas em vocês aí. Beijos, Arlete. Beijo pra dona Hilda. Um beijo pra você, Arlete. Beijo para o Tinopão. Próxima! Boa tarde, amigo Nico. Aqui é o Cé Lindo Itaflotone, bairro Bela Vista. Mande um abraço pra minha esposa Vanessa, meu filhote Bernardo. E meu amigo Vieira, policial militar. Alô, Vieira! Tamo junto, Vieira. Gosto muito do seu jornal. Valeu, amigo Nico. Quero mandar um abraço pra turma da Segurança Pública lá em Itaflotone, viu? Quando eu tô em Itaflotone lá, o pessoal faz o possível pra se encontrar comigo lá. Obrigado pelo carinho de vocês. A turma da PRF também aí. Alô, Fantone! Transmita o nosso abraço pra turma. E tá abraçado aqui o Vieira, amigo do Celinha. Amigo meu, hein, Vieira? Próxima! Boa tarde, Nico. Estou ligadinha no BG. Amo assistir você, que mesmo dando as notícias difíceis, consegue passar uma boa energia aos telespectadores. Mas tem umas notícias aborrecidas aqui. Você viu lá o acidente de carro? Transformou num negócio, um furto, roubo. É roubo, né? Porque empregaram violência. Olha, ah, tem umas notícias aborrecidas aqui. Aborrecida, viu? Você é mil! Abraço de Eni Silva do Santa Rita. Santa Rita é valadares. É, mas tem Santa Rita em outras cidades também. É bom escrever onde é a cidade. Manda um abraço pra minha sobrinha, Mirlane Felício. Mirlane o quê? Aqui, ela falou, ó. Manda um abraço pra minha sobrinha, Mirlane Felício? Oi, meu nome aí, Pantera? Deixa eu conferir um negócio aqui. Essa Mirlane é rica, será? Se for rica, deve ser parente minha. Porque eu tô procurando uns parentes ricos pra dividir herança comigo aí. Pode tirar a Panterinha. Ela é lá do bairro Pê. Ô, Mirlane! É, rapaz. Nossa família é feliz. Nós estamos procurando as heranças aí. Próxima! Boa tarde, Nicomédi. Meu camisa é nove. Acabou de falar lá, ó. Acabou de falar, ué. Finalizador, rapaz. Pivô. Boa tarde. Finaliza que os meninos organizam o jornal todo, me põe na cara do gol e eu põe o gol. Boa tarde, Nicomédi. Meu camisa é nove. Acertou, miserável. Cristiano Barbosa aqui do Centro GV. Estamos te aguardando aqui no Real Madrid esplanado aí. Ah, tem vaga. Janela, janela tá... Hã? Você é doido? Janela, janela tá aberta, Gabigol? Eu tenho que... Rapaz, esse cruzeiro, do jeito que tá aí, eu jogo no cruzeiro. Tem que fazer a pré-temporada. É, sua camisa tá separada pra voltar aos gramados. Domingão tem clássico aí, ó. Ele que falou, o professor aí. O professor que falou. Ô, professor, vamos ver se o senhor precisar de mim, né, professor? A gente vai ver, né? A gente tá aí pra ajudar a equipe. A gente é de grupo, né, professor? É, vimos aí de um tempo parado na Europa, mas... Tamo aí, professor. Precisar da gente, nós tamo aí. Ah, jogador que cê deixa, fio, hã? Ah, cê não me vê andando quando eu chego na TV, não? Hã? Igual o jogador, vi. Valeu, Cristiano. Tchau.